Com a galera, todo mundo aqui, ó Com vocês, PG Deus está nesse lugar Aleluia Quem crê que Jesus Cristo habita no meio do seu povo, não é um prato de vitória A tristeza e a solidão, não há vida em meu coração A alegria rei do Senhor, Ele é o Capitão Eu já sigo o seu poder e também a sua luz Ele é o rei dos reis O seu nome é Jesus O rei seu amarrado O nome do Senhor Sua força nunca apara Pois Ele vem o Senhor Fornecendo o inferno O poder de Deus Este Deus está no velho do seu povo, não é um prato de vitória Não há vida em meu coração A alegria rei do Senhor Por quê? Eu já sigo o seu poder e também a sua luz Ele é o rei dos reis O seu nome é Jesus Fornecendo a batalha No nome do Senhor Sua força nunca apara Pois Ele é vencedor Fornecendo o inferno O seu poder de Deus Esse Deus que está dentro de você Fornecendo o inferno Sou um soldado de Deus Sou um soldado de Cristo E aí, pastor? Sou um soldado de Cristo Não tenho nada a perder Eu não perdo a morte Nasci pra vencer Quem nasceu pra vai ser piso Na cabeça do diante Sou um soldado de Cristo Sou um soldado de Cristo Não tenho nada a perder Não tenho nada a perder Eu não perdo a morte Nasci pra vencer Agora eu sou eu só meu coração Eu não perdo a morte Eu sou um soldado de Deus Sou um soldado de Cristo Sou um soldado de Cristo Não tenho nada a perder Eu não perdo a morte Nasci pra vencer O povo que derrota no céu diz Sou um soldado de Cristo Sou um soldado de Cristo Não tenho nada a perder Não tenho nada a perder Você vence a morte Eu não perdo a morte Jesus está com você Mais uma vez Sou um soldado de Cristo Sou soldado de Cristo Não tenho nada a perder Eu não quero a morte Nasci pra vencer Sou soldado de Cristo Sou soldado de Cristo Não tenho nada a perder Eu não quero a morte Nasci pra vencer Sou soldado de Cristo Sou soldado de Cristo Não tenho nada a perder E você, eu não tenho uma morte, nasci pra vencer Sou um soldado de Cristo, não tenho nada a temer Nós nascemos pra vencer em nome de Jesus Sou um soldado de Cristo, não tenho nada a temer Não tenho nada a temer, eu não tenho uma morte Sou um soldado de Cristo, não tenho nada a temer Nós nascemos pra vencer em nome de Jesus Eu não tenho uma morte, não tenho nada a temer Deus abençoe o povo dele Aleluia Deus abençoe vossa verdade A voz que proclama o amor de Jesus pelo Brasil e pelo mundo Deus abençoe vocês Que Deus use a cada dia mais a vida de vocês 30 anos, 6, 6, 50 anos E nós vamos morar no céu Deus abençoe Divirta-se com Jesus Cristo Porque esse lugar é um lugar de adoração Deus abençoe vocês Tchau 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 Tchau